O que você quer falar comigo? Eu tenho dois assuntos para tratar com você, Davi. O primeiro é sobre o ferro que você gostaria de trazer da cidade de Tímina. Ah, sim. Eu consegui alguns contatos com o rei Taomai e já está tudo certo. E o Itai também está me ajudando. Assim que você autorizar, eu organizo tudo e em breve teremos ferro em Hebron. Ah, mas isso é ótimo, Itofel. Inclusive já está autorizado. Você pode providenciar tudo para ontem. Perfeito. Então é isso que eu vou fazer. E quanto a outro assunto... É que eu... O que é, Itofel? Você é de casa, pode falar. O que você precisa? Davi, eu andei pensando e eu gostaria de te oferecer mais dos meus serviços. E o que mais você teria para me oferecer? Obrigado, Cícero. Obrigado. Bom, Davi, como eu te falei, eu fiquei meio... Meio perdido sem Elisama. Quer dizer, eu ainda estou. Para você ter uma ideia, nos primeiros dias eu não sabia onde ficavam as minhas sandálias. E olha que todo dia ela me avisava onde elas estavam. É, compreensível, Itofel. Vocês viveram uma vida juntos. Eu vivi com o Abigail há pouco tempo, mas... Já foi o suficiente para me sentir perdido também. Se eu não tivesse a ajuda de Deus, eu sei que eu não ia conseguir superar. Mas, a propósito, você disse que ia me oferecer algo. Davi. Davi. Eles têm um recado do Abner para você. Comandante Abner mandou trazer a seguinte mensagem. De quem são essas terras, né? Faça uma aliança comigo e eu ajudo você a fazer com que todo Israel se junte a você. Qual a sua resposta para o comandante Abner, rei Davi? Nenhuma. Abner provavelmente foi o responsável pelo ataque aos meus pais e também matou o Azael. Eu não vou fazer aliança com ele. Eu não tenho ciência do ataque aos seus pais. É verdade. Não sabemos nada sobre isso. O Abner jamais faria uma maldade dessa, rei Davi. E quanto ao Azael? Também não faria tal maldade. Eu não sei o que foi passado para o senhor, mas eu estava lá quando tudo aconteceu. Então explique. Nós fomos atrás dos filisteus para recuperar a GBA. No caminho paramos para descansar, mas fomos surpreendidos por Joab e o grupo dele. Sim, eles estavam à minha ordem para dar uma mensagem para o Abner. Sim. Mas eles podiam apenas ter entregado essa mensagem e nada de ruim teria acontecido. Mas o Joab e o Azael começaram a irritar o Abner e foi quando eles separaram 12 homens para lutar. E de quem veio essa ideia? Do Abner. Ele não queria e não quer entrar em guerra contra a sua casa, senhor. Por isso, separou 12 soldados para lutar entre si. Para que dali saísse o vencedor, sem precisar haver batalha. Então, o Azael foi um desses 12 que lutaram? Não. Tanto os 12 do lado do Abner, quanto os 12 do lado do Joab morreram no duelo. Mas o Joab partiu para cima do nosso grupo e tivemos que lutar. Já o Azael perseguiu o Abner e não saiu do encalço dele. Então foi por isso que o Abner matou o Azael. Se o comandante não tivesse matado o Azael, era ele quem estaria morto agora. Vejo que nem todos ao seu redor lhe falam a real verdade. Nosso comandante não quer vingança. Já não posso dizer isso sobre os filisteus. Nós estamos em guerra contra eles. Talvez foram eles os responsáveis pelo ataque aos seus pais. Eles ganhariam se culpassem o exército de Abner por esse feito. E uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi seria lucro para eles. Um reino dividido é um reino fraco. Fácil de ser vencido. Ele tem razão, Davi. Os filisteus estão se aproveitando que Israel está dividido. Talvez seria uma boa ideia você considerar que... Duegg. Avisa o Abner que eu vou fazer uma aliança com ele. Mas eu exijo uma coisa antes. Que primeiro traga a minha esposa. Eu quero a Mikau de volta. eu quero a鉴ida. Eu quero a Contina. Eu quero a família. Eu quero a Comissão. Eu quero a linkage folie. Eu quero a minha esposa. Eu quero a descendants. Eu quero a minha esposa. Eu quero... A ideia foi de novo. Eu quero a hypothetical tempo. Eu quero a deputada TV.